O que é o processo de gestão de risco? Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com vocês. Difícil, não é? Estou em desvantagem numérica depois desta apresentação. E também em relação à qualidade do dado que foi apresentado, muito interessante. A gente vai falar aqui de algumas informações interessantes, talvez não diretamente relacionadas, mas tem a ver com a pergunta sobre risco de crédito. O que nós vamos comentar um pouco aqui? De onde vem a informação para fazer todas essas avaliações? O que é mais importante no mundo, principalmente em relação à rapidez com a qual nós temos que dar as nossas decisões, ou apresentar as nossas decisões, é realmente a assertividade da informação, que vai dar aqueles 71%, aqueles maravilhosos 71% de KS. Parabéns à ClearSail pelo trabalho. E nós estamos, para começar a falar de informação, falando um pouco da Associação Comercial de São Paulo. Aqui são 115 anos de história, de apoio ao empreendedorismo, de apoio ao micro e pequeno empresário também. E a partir dessa atuação da Associação, nós construímos um banco de dados extremamente robusto, que é onde as empresas vão buscar as informações para fazer as validações. Sejam as validações de risco de fraude, sejam as validações de risco de crédito, e sejam também a prospecção de clientes. Quais são os clientes que estão mais propensos a consumir, que a gente consegue, a partir desse banco de dados, responder algumas dessas perguntas. Base de dados. Hoje nós temos bases de dados sempre com fontes oficiais. Nossas bases de dados vêm da Receita Federal, das juntas comerciais do Brasil inteiro, dos cartórios. E principalmente da nossa base de clientes. Hoje com 30 mil clientes diretos, 500 mil clientes indiretos. E dentro desses clientes, vários setores de atuação. Uma atuação bastante diferenciada. Então nós temos todos os segmentos da indústria, do comércio, de serviços, de teles, supermercados, bancos, varejo. E temos uma característica que nós consideramos o tesouro da nossa base de dados, que é o pequeno varejo. Que é aquele CPF, que é aquela pessoa que não vai nas grandes redes, que vai no varejo de rua, que tem alguma resistência em banco, que está fora do mercado formal de crédito, mas que usa o seu CPF para fazer um carnê em uma loja pequena. Isso tudo é capturado dentro da base de dados. Congregando 420 entidades no estado de São Paulo e mais de 2 mil entidades no Brasil todo. Hoje nós temos armazenados 500 bilhões de dados, 5, desculpa, 5 bilhões de dados, com mais de 2 milhões de consultas diárias. É uma base extremamente robusta em todos esses segmentos. E congregando 140 milhões de CPFs. Foi feita a pergunta de CNPJ. São 18 milhões de CNPJs, incluindo aqueles que já estão cancelados, que estão dentro dessa base. Também temos outras informações interessantes, principalmente para fazer esse tipo de checagem. Telefones e endereços. Além das bases oficiais de telefones e endereços, nós temos uma outra informação. Que é o telefone que é informado pelo consumidor na hora que ele está fazendo uma compra. Uma consulta de crédito. Então, é aquele telefone onde ele quer ser encontrado. É aquele telefone que ele fornece espontaneamente. Eu quero ser encontrado. Esses dados têm nos dado uma assertividade muito grande, também em modelos de risco, de crédito. Aqui, um pouquinho das características da distribuição do segmento. Nós temos hoje 27% da base vindo dos bancos, dos grandes bancos. 12% de financeiras. 11% varejo mole, que são roupas, calçados. 10% varejo duro. 8% serviços, 7% telefonia, 7% cartórios. E os 18% do pequeno varejo, que é o nosso grande diferencial em termos de captura de dados. Em termos de representatividade regional, nós temos 56% dessa base no sudeste. 16% no nordeste, 15% no sul, 8% no centro-oeste e 5% no norte. Não sei se dá para ver na pequena tabela que tem aqui embaixo, mas existe uma grande correlação entre proporcionalidades de CPFs na base e a divisão do PIB, que representa bem qual é essa representatividade. E agora eu vou falar um pouco em fofoca. Até porque, parece que eu estava adivinhando, uma apresentação tão boa da Clare Sayo antes. Eu tenho que capturar a atenção de vocês. Então, vou contar um pouquinho, com todos esses dados dentro da nossa base, o que a gente entende nos nossos estudos, quais são os principais perfis de comportamento que a gente enxerga dentro da base. O primeiro perfil, que é um perfil bastante interessante, obviamente mais para risco de crédito.